Nesse momento passaremos ao horário da tribuna, solicito a primeira secretária que faça a chamada dos inscritos para fazer uso da palavra nos temas livres, serão 12 minutos para cada orador. Vereador Paulinho de Esporte. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, internautas, telespectadores, presidente Dom José Alberto, boa tarde. Hoje eu quero começar aqui falando sobre uma lei que nós fizemos no IPTU, pode pôr, foi aprovado por essa casa, uma lei onde nós, que seja colocado nos carnês do IPTU, a forma de quem tem direito à isenção. Então, quero agradecer ao pessoal da Prefeitura, que através do nosso projeto está sendo colocado a forma e o direito de quem tem de se isentar do IPTU. E lembrando a população de Jacareí, que esse mês de setembro é o último mês para pedir isenção do IPTU para o ano de 2024. Tem vários requisitos, tá bom? Tem vários requisitos, pode pôr o próximo, aí ó. A isenção do IPTU está prevista na lei 4.982 de 2006, no caso de aposentados e pensionistas. Entre os requisitos para solicitar licitar a isenção, é necessário que o interessado possua um único imóvel e tenha renda inferior a 22 VRM, que é o valor de referência do município, que hoje é R$ 80,30. Então, quer dizer que dá um valor entre R$ 1.750,00, é a base que o aposentado pode ter e ficar isento de pagar o IPTU. Mas tem os requisitos, vários requisitos dizendo que esse aposentado tem que ter apenas um imóvel, entendeu? Então, tem que se informar certinho. Quando o idoso fica isento de pagar o IPTU. Quem tem direito? Idoso acima de 60 anos, deficiente físico, mental, apresentado por invalidez e portador de doenças graves, tá? Aí tem os documentos que necessita, é como eu falei, tá, pessoal? É a pessoa para ser isento, ela tem que ter apenas um imóvel, tá certo? Então, a gente deixa aqui à disposição, pode nos procurar que vamos dar mais informações, tá bom? Tem o atende bem também que você pode procurar, mas o nosso gabinete é o gabinete 4, pode nos procurar que daremos mais informação a você que tem direito a se isentar do IPTU do ano de 2024, tá bom? Estamos aqui à sua disposição. Boa tarde, pode ir para o próximo? Estivemos lá na rua Benedito Braga de Mesquita, lá no Secap, tá? Nós solicitamos a equipe do Tapa o Buraco que nos auxilie, auxilie lá, está abrindo uma cratera devido ao no asfalto, então nós estamos solicitando ali uma rua sem saída e tem prejudicado muitos moradores. Pode ir para a próxima? Aí é na Avenida Franco Montoro, está ali na terra de Santa Helena, também está difícil para os carros passarem, já entramos em contato com a equipe do... da infraestrutura para que faça o mais rápido possível a manutenção daquele local, ok? E também estive lá na rua Borba Gato, pode pôr, por favor, a próxima. De frente ao Colégio Ângulo, ali soltaram todos os bloquetes, a guia serjeita está com o problema, está quebrada, dificultando a entrada dos carros, então nós estamos solicitando que o pessoal da infraestrutura faça com urgência a manutenção ali na rua Borba Gato, tá bom? Borba Gato fica ali no Jardim Paraíba, paralela com a Avenida 9 de Julho, tá? A gente vai estar acompanhando a manutenção desse local. Também solicitamos a pintura em todo o bairro do Rio Cumprido, a pintura, a faixa de pedestres, lombadas, tá? Perto da escola, em todo o bairro. Então nós estamos solicitando a pintura de marcação, acho que tem mais uma ou não? Então nós estamos solicitando a demarcação em todo o bairro do Rio Cumprido, tá? Então fica aqui, através do nosso pedido, a mobilidade urbana que possa fazer esse trabalho para que dê mais segurança aos moradores lá do bairro Rio Cumprido, ok? Quero agradecer ao pessoal do meio ambiente que, através da nossa solicitação, fez a pota das árvores que estava gigante lá no Jardim Jacinto. Então eles fizeram a pota das árvores, então quero agradecer ao pessoal, o pessoal do bairro que tem agradecido bastante. Então fica aí o nosso agradecimento ao pessoal da ambiental que fez, né? através da Secretaria do Meio Ambiente, o pessoal do ambiental fez um trabalho bem bacana na praça Tancredo Neves, lá no bairro do Jardim Jacinto, ok? Eu estive em visita lá no bairro Vila Branca, lá na Casa Dona Bene de São Marcos, tá? Uma rua, uma rua, uma rua sem saída, estivemos lá ouvindo a demanda da comunidade, em especial da Dona Bene de São Marcos, que eles cuidam de uma área verde bem bonita ali em frente à casa deles, tá? Ela está solicitando melhorias na entrada do Vila Branca através da mobilidade urbana, onde o secretário adjunto vai conosco lá, após o feriado, para ver as demandas dos moradores, tá? Eles, a Dona Bene de São Marcos tinha solicitado para nós colocar placas de ruas sem saída, que estavam tendo muito problema lá, e a mobilidade urbana nos atendeu, colocou em todas as ruas sem saída, colocou placa de identificação de ruas sem saída, facilitando, assim, as pessoas que entravam lá, né, e não sabiam que era sem saída. Então, foi um pedido da Dona Bene de São Marcos, agradeço, e fico contente da senhora estar acompanhando o trabalho desses vereadores, que é muito importante a participação da comunidade junto a essa casa, tá bom? Então, Dona Bene de São Marcos, um grande abraço para vocês. E semana que vem, após o feriado, estaremos aí mais uma vez. Também quero mandar um grande abraço ao nosso amigo Luizinho, né, Luizinho, a gente já diz ao Luiz, Luizinho que é amigo de muitos aqui, Luizinho é um músico, né, um músico bem conceituado de nossa cidade, amigo de vários vereadores aqui, tive a felicidade de encontrar, eu fui aí para ver uma rua no Jardim de São Luiz, e tive a felicidade de encontrar o Luizinho, tá? Então, Luizinho, um grande abraço, estamos aqui nessa casa à disposição, e pode contar sempre com esse seu amigo aí, tá? Luizinho, trabalhamos junto na Parker, tá? Luizinho é um músico aí que fez parte da banda municipal, então, a gente fica contente de encontrar grandes amigos, tá bom? Pode ir para o próximo? E quero convidar para hoje, hoje nós temos o Participa Jacareí, lá no Rio Cumprido, é na IMF Maria Luíza de Souza Vásquez, na Estrada do Imperador, é muito importante a população estar presente, dar a sua opinião, o Rio Cumprido tem mudado bastante, pessoal, estamos em trâmite de regularização das áreas, já asfaltou 80% do bairro, arrumou o esgoto, a água, lâmpada direta em todo o bairro, então, agora vai ser apresentada a nova área de lazer, nova não, a área de lazer, porque lá nós não temos área de lazer, e nessa reunião de hoje vai ser apresentada a área de lazer, uma área tão esperada pela comunidade, essa área vai ser lá onde é a antiga horta comunitária, onde tinha as torres de energia, nós conseguimos, junto à IDP, a doação daquela área, junto à Prodesa também, que é a proprietária da área, a doação daquela área para a prefeitura, e naquela área será feita uma... nós vamos apresentar hoje, e na semana que vem eu trago para vocês verem, vai ser uma praça muito bonita, aonde terá academia ao ar livre, pregraude para as crianças, uma quadra de areia, uma biblioteca, espaço PET e uma pista de caminhar, então, vai ser uma área bem bacana, é um espaço gigantesco, é uma área onde tem 350 metros de comprimento por 20 de largura, então, vai ser um espaço bem bacana, onde vai agraciar toda a comunidade do Rio Cumprido, ok? Pode pegar os contatos, por favor, até meus contatos, Paulinho de Esporte, meu Facebook, meu e-mail, nosso gabinete está aberto aí para vocês, ok? Nossos assessores estão prontos a recebê-los, ok? Como eu sempre falo aqui, você que não pode vir até mim, me ligue que eu irei até você, ok? Um grande abraço, bom feriado amanhã, 9 de julho, o desfile lá, para todos, participem, ok? Muito obrigado. Com a palavra, vereador Paulinho dos Condutores do PL. O que é 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 o que